Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, é uma alegria muito grande e satisfação vir a essa tribuna hoje para expressar a alegria que sinto, como balsense, como maranhense, de amanhã podemos receber na nossa cidade o secretário de Estado da Saúde, que vai lá junto com a OMS celebrar 365 dias sem morte materna. Desde que o hospital regional, feito pelo nosso governador Flávio Dino, foi entregue à população, não houve mais nenhuma morte materna. Isso é uma grande alegria, não só para a balsa, mas para toda a região que aquele hospital atende. E junto com este dia, amanhã também vai ser dada a ordem de serviço para implantação do centro de hemodiálise. A gente sabe a dificuldade que hoje se tem no interior. As pessoas do sul do Estado se deslocam para Imperatriz, para Aguaína, para Teresina, muitos, inclusive, têm que morar nessas cidades, tendo dificuldades para poder, de fato, fazer esse tratamento que é muito sério. E, a partir de amanhã, vai ser dada a ordem de serviço e vai ser implantado 10 cadeiras de hemodiálise, ainda, se Deus permitir, dentro dos próximos seis meses, em nosso município, atendendo o sul do estado. Obrigado, presidente.